E aí pessoal, tudo certo com vocês, meu nome é Emanuel, o que eu falo com vocês é o Mateus. No vídeo de hoje eu trago duas notícias de gamer para vocês. A primeira notícia é sobre Phantom Liberty supera 5 milhões de jogadores. E a segunda notícia é os jogos mais vendidos na Steam em 2023. Então para saber tudo sobre essas duas notícias, fiquem no vídeo até o final para ir dando já deixar aquele like e também se inscrevam no canal. E bora para as notícias. Bom pessoal, a primeira notícia que eu trago para vocês hoje é sobre Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. É a DLC de Cyberpunk. Pessoal, então Phantom Liberty atinge uma impressionante quantia de jogadores e um número de 5 milhões de jogadores. Isso é uma quantia muito alta para vários jogos. Então ainda mais um jogo que foi tão bugado, tão mal falado quanto Cyberpunk. E agora consegue atingir números muito grandes. Com certeza se tivesse lançado na época bem certinho, tenho certeza que esses números iam ser muito maiores hoje. Mas, então a DLC ali que acabou de ser lançada, ali foi em setembro que foi lançada. Aqui em 5 milhões de jogadores. Isso é um fato muito bom para a Cyberpunk. Que teve aí a sua atualização 2.0. Que foi a atualização que trouxe aí revolucionou a Cyberpunk. Que trouxe todas as novidades. Que fez o jogo ficar jogável. Que trouxe recursos novos para o game também. Como um sistema de habilidades totalmente novo. E uma inteligência artificial aprimorada. Então isso aí deu grande vantagem para a Cyberpunk conseguir atingir esses números. Então isso aí é muito positivo para a Cyberpunk. Para a CD Projekt Red dar uma recuperada. Que bom aí que fizeram um trabalho bem feito. E conseguiram reverter aquela má fama aí de Cyberpunk que tinha. Bom pessoal, a segunda história que eu gostei para vocês é sobre os jogos mais vendidos da Steam. Então pessoal, eu vou estar trazendo aqui para vocês a própria página da Steam. Que mostra os melhores jogos mais vendidos de 2023. Para vocês darem uma olhada. Então pessoal, estamos aqui na página da Steam. Os melhores jogos de 2023, os mais vendidos são. Então, Baldur's Gate. Aqui temos, né. Claro que sempre coloca o precinho aí já para fazer uma compra. Apex Legends. Dota 2. Podemos ver que vários jogos de graça aqui estão sempre nos mais vendidos. Temos aqui Sons of the Forest. Temos também Cyberpunk, né. Acabamos de falar sobre ele. COD. Destiny 2. Hogwarts Legacy. CS. Starfield. E Lost Ark. Isso aí na platina, né pessoal. Agora temos a categoria Ouro, né. Que aí já temos vários jogos. Como GTA, Resident. Temos também FIFA. Red Dead Redemption. Redemption. Elder Ring. E aí vai. E a prata, né. Que temos o restante. Então Black Desert. Temos The Sims. Aero Truck. Temos New World. Temos aí NBA. E vários outros jogos. E a Bronze, né. Que aqui tem o restante de vários jogos aí. Pouco mais antigos. Mas também muito vendidos na Steam. Agora. Agora na parte de lançamentos, pessoal. Temos então aí. Os lançamentos tiveram a receita. Maior receita bruta, né. Então Resident. Temos Song of the Forest. FIFA. The Baldur's Gate. Payday 3. Street Fight. Hogwarts Legacy. Starfield. E aí vai pra Ouro, né pessoal. E depois temos Prata. E acabamos, né. E acaba Prata. Aqui também eles comentam. E os mais jogados aí, né. Para 2023. Foi Hogwarts Legacy. Starfield. Dota 2. Destiny 2. PUBG. Voltamos de novo com Baldur's Gate. Baldur's Gate tem todas, né. CS e Apex. E aqui tem o pico de mais de... Aqui temos o pico de mais de 300 mil jogadores ao mesmo tempo. E aqui o pico de mais de 150 jogadores ao mesmo tempo. Então jogos como Cyberpunk, Resident, aí. GTA sempre também alto na lista. E aqui temos aí jogos acima de 80 mil jogadores ao mesmo tempo. Valhalla, crescendo. FIFA. Interessante que tem alguns jogos mais antigos e outros mais novos, né. E acima de 40 mil jogadores. Aqui eu pensei que o Rocket League ia ser bem mais alto. E o World também não tem uma categoria tão alta. Mas é bem interessante aí ver a diferença entre jogos novos e velhos. E aí já temos outras categorias como os acessos antecipados. Steam Deck. Compatíveis com o controle. E RV. Então temos vários aí jogos bem interessantes também. Voltando aqui então, pessoal. É interessante ter essa lista por motivos que... São vários jogos aí que fizeram muito sucesso esse ano, em 23. Tipo o Baldur's Gate, Hogwarts Legacy. E alguns jogos que já são bem antigos aí. Que já estão há bastante tempo. Tipo o CS, o PUBG, o COD. E alguns outros jogos aí também. E segue ali uma linha de mais tempo jogando, né. Com mais pessoas também. É interessante explicar também que... A Steam não informa que essa ordem seja tipo... Ah, o primeiro jogo que tá ali é o que foi o mais vendido ou o mais jogado. Não. A questão é realmente que... É ordem aleatória. Só eles separaram por partes. Aí sim, tipo... Os 300 mil jogadores simultâneos a mais. Ali sim ficaram na platina, né. 150 ficaram em ouro. Então isso aí sim foi separado. Porém não tem uma ordem específica dentro das suas categorias. Bom, então é isso aí. Espero que... Vê agora se os jogos de vocês e vocês jogam estão aí nessas categorias ou não. Mas é interessante aí estar vendo esses jogos, né. Sabendo aí também... Talvez ser alguns jogos novos aí que vocês não conheçam. E pode estar sendo jogado por bastante gente. Ou até o jogo que você joga. E você que é bastante também joga esses jogos aí. Então eu acho que é bem interessante trazer essas listas aí. Eu gosto sempre de estar trazendo. Porque sempre parece jogos novos que eu não conhecia. E também... Mostra aí também que esses jogos, às vezes, que só tu acha que tá jogando. Mas na verdade tem um monte de gente jogando também. Bom pessoal, então é o vídeo por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam aí sobre as atualizações de Cyberpunk. E a quantidade de gente jogando. Vocês ficaram surpresos, não ficaram surpresos. Comentem também sobre os jogos da Steam. Alguns jogos que vocês jogam estão nessa lista? Não estão na lista? Comentem. E muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Por isso, já deixa aqui o like, se inscreve no canal. E até a próxima. Valeu, falou, tchau. 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 Tchau.